A respeito de lógica proposicional, julgue o item subsequente, tá? Vamos lá. A proposição, quando, eu vou marcar o quando, na maldade, ó, senti o cheirinho de maldade da CESP. Quando o indivíduo consome álcool ou tabaco em excesso ao longo da vida, sua probabilidade de infarto do biocárdio aumenta em 40%. Pode ser corretamente escrita da forma P ou Q, então R. Em que P, Q e R sejam proposições convenientemente escolhidas. Ou seja, ele falou pra gente que essa frase é uma frase que tem o ou e o sentão. Aí você, o ou eu tô vendo, Renato. Mas e o sentão, galera? Bizuzão, ó, principais variações do sentão. Lá no nosso curso tem isso. Quando aparecer, ó, quando aparecer o quando é o sentão. Mas assim, não fica com medo disso. Tem uma listinha das principais. Mas basta você saber que se a frase der uma ideia de condição, é o sentão. Porque o nome dele é condicional. Tudo bem? Mas o quando, passou a ideia, quer ver? Então o bizu é esse aqui, ó. Onde tem o quando? Você bota C e vai lendo. Se o indivíduo consome álcool ou tabaco em excesso ao longo da vida, então sua probabilidade de infarto do meu cárdio aumenta em 40%. Certíssimo, né? Porque se você for passar pra letra, aqui você pode chamar de P. Ou é o V, tabaco em excesso é Q, então é a seta, sua probabilidade de infarto, R. Aí ficaria P ou Q, então é R. Escolhendo aí P, Q e R. Certíssimo, né? Então o nosso item está certo. E deixa anotada essa dica aí pra você não deixar o inimigo agir. Show de bola? Show de bola.